Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League, e hoje estou aqui com o meu Batmóvel para fazer a segunda partida contra os bots, mano. Foi tão divertido, aquela última que eu fiz com o Rumble, um V4 e eu não posso usar o Rumble, que eu decidi fazer outra, mano, só que dessa vez usando o Batmóvel. Então vamos ver se os bots conseguem a revanche, se eles conseguem reverter a situação. Vamos lá, eu tirei o replay do Gol, um V4, lembrando que eu não posso usar o Rumble, beleza? Então só os bots podem. O Storm, ah, não, 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 o Shipper, eu tenho certeza que estava na última partida, o Storm eu não lembro, acho que não, acho que era só o Shipper, né, o Shipper está na mesma. Aí tem o Wolfman e tem o Yur, mano, tem um bot com o nome de uma pessoa normal, pelo menos, nesse jogo. Ah, beleza, pode o quê? Ah, esqueci de tirar o R, né, das opções antes que eu clique no poder sem querer. Mas enfim, vamos lá, eu não posso usar o Rumble, beleza? Sai. Hum, ok, ok. Vem aqui, dá aquele toque. Opa, o bot nos ajudou, hein. Meu amigo, meu amigo. Os bots estão em choque. É o Yuri, né, mano? Não pode ter um bot com o nome Yuri. Ah, não. Olha o Shipper tentando me enganar. Meu amigo. Isso, Yuri. Olha o Yuri, mano. O Yuri está louco, calma. Tinha que ser o X-Devil, né, mano? Ninguém usa esse carro. Aí tem que ser um bot com o nome de pessoa normal. Nossa, misclick, mano. Fui pro lado, meu Deus. Calma. Vou tomar, vou tomar, vou tomar. Meu amigo. Sorte que os bots são ruins, né? Mano, para. Para de transportar comigo. Olha o Yuri, o Yuri me ajudando. Quer dizer, o Shipper. O Shipper é humilde. Calma. A gente dá aquele toquezinho. Mano, os bots estão mais perdidos que tudo nessa partida. Não tomei um chute até... Meu. O cara pegou todos os boosts. Tomou. Tomou. Aí é só rezar, bot. Vem, pode vir. Ah, beleza. Não foi gol. Calma. Ok, ok. Os bots acho que estão fazendo joguinho comigo, hein. Não estou jogando nada. Daqui a pouco é 5 gols. Ah, mano. Ah, olha esse furacão. Calma. Estou aqui para lá. Bola vem e a gente... Não deu, mano. Esse boost... Ó, foi o Yuri, né? Fui criticar ele. Como o meu amigo diz, na crítica o cara cresce, né, mano? Meu Deus. É team play. Começou a team play. Nossa, escutei barulho de espinho, hein? Nossa, o Shipper foi loucaço. Ah, não. Foi o Yuri, mano. Ah, mano. Olha o Yuri ali com o espinho. Os caras chutando o Yuri, coitado. Vem, pode vir. Pode vir o que eu estou aqui. Ó, o drible... Ah! Ah, eu driblei, mas o bot me chutou, mano. É o Yuri. Ele está em todas as bolas, em todos os lances. Tudo que é parte do campo. Gol. Ah, maldição. Quem infernizou meu boost? Pelo menos gol eu não vou tomar, né? Ou vou, né, mano? Olha esse imã com o bot. O que está acontecendo? Hum... Shipper desumilde, hein? Calma. Ó o fake no bot. Não tem como dar fake. Meu Deus, é o Yuri, mano. Não tem como. Não, eu não vou fazer gol assim, né? Sacanagem. Eu sou um cara humilde, né? Eu estou sendo humilde com os bots. Calma. Agora... Nossa! Ah, não. Nossa, mano. O Yuri está atirando comigo. O cara já fez dois gols, mano. Na real não é 1v4, é 1v1, mano. É eu versus o Yuri. O time deles é o Yuri, mano. Não tem como. O que está acontecendo? Meu Deus, tinha que ser o Yuri. Calma, vamos pegar o boost aqui. Tocar aqui na bola. Vim aqui. Ah! Ó, chutando. Nossa. Não, não, não. O Yuri de novo. Aí. Nossa. Golaço. Foi. Foi. Chuta pra parede. Vim aqui no Aldregson. Ai. Não deu muito certo. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos, né? O Aldreg com o Batmove não é lá essas coisas. Vamos vir aqui. Vamos tirar. Ah. É o Yuri Martins. Calma. O que que é o outro, mano? O Storm nem apareceu no jogo. Nem vi ele direito, mano. O Wolfman tá ali só pegando o boost, né? O cara tá ligeiro. Ah. Meu Deus. Ok. Deu pra dar aquele toquezinho Marotek. Ele errou, né? Porque é o Storm. O Storm tá ali só pra completar o time, né? Porque... Ele fez como... Nossa, ele tem 10 pontos, mano. Meu amigo. Ele tem 10 pontos. Vem aqui. Quê? Eu não toquei na bola. Eu explodiu o bot, mas não toquei na bola. Ó, pegar a bolinha aqui, ó. Olha. Quem falar que não foi calculado. Falei mal do Storm, né, mano? É sempre assim. Na crítica os caras crescem. Ah, olha o gol do Storm. Nem ferrando. Calma, guarda. 3x3, mano. É sempre uma partida disputada contra os bots com o Rumble. Não tem como. O que que tá... Ah, mano. Calma. Aquele bicudão. Aquele bicudão que você respeita. Ah, acho que eu não vou ter boost. Ah, maldito. Eu acho que eu tinha boost sim pra pegar o Dunk, hein? Vem, a gente pode chutar. Ah, mano. Não eu. Chuta a bola. Não eu. Ah, mano. Calma. Pega a boost. Pega a casaca ou tira a casaca? Calma. Ah, mano. Eu não sei qual que é o meu gol, mas... Ah. O chute saiu muito torto. Vamos voltar. Tamo na pressão, mano. Meu Deus. Eu só dei dois chutes e fiz três gols. Olha o bot humilde. Ah, mano. Não. Ah, bom. O Yuri já quer fazer hat-trick. Assim, mano. Ah, não. Que gol cagado. Meu Deus, Storm. Meu Deus. Não, não, não. Gol assim não, hein? Trapaça, trapaça. Vamos ser honestos. E vem aqui no ceiling? Não, não. Ah, mano. Não entrou. Não entrou. Calma. 4x3. Ah, olha esse bot, mano. Eu falei. O Wolfman só pega boost. Olha, mano. Sai daí, cara. Sai do meu boost. Calma, deixa eu pegar aqui. Ah, mano. O que que tá acontecendo nesse jogo? Eu falei, mano. O modo de jogo mais aleatório que existe é Rumble 1v4 contra a bot. Não tem como. Hat-trick do Yuri. Ah, eu deixei, mano. Não era pra ter deixado. Não. Ah, não. Até o Wolfman fez gol, mano. Só o bot mais humilde desse jogo não fez gol. Meu Deus. Hat-trick do Storm também, mano. Ele tava com 10 pontos há 5 segundos atrás. Ah, tá virando passeio. 7x3, mano. Tá virando passeio dos bots. Tô descontrolado aqui. Gol. Foi gol, né? Não defende nunca. A gente ir aqui pro lado, né? Opa, os bots. Nossa, mano. Que bico dessa? Que que é isso? Que tipo de bot chuta assim? Ah, ele puxou. Ah, não. Tá com espinho, mano. Sai daí também. Tô dobrado. O Yuri tá acima do Storm ainda. Nossa, mano. O Storm desencantou, né? Falei mal dele. Aí, aí. Trolou. Aí, trolou. Calma. Pegou a buchezinha aqui. Sai daqui, fracão. Gol contra. Gol contra. Certeza. Sabia. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Não. Não. Nossa. O que que foi isso? Ah. Ah. Tá bom. O Wolfman fez o melhor gol da vida dele. Sem nenhum exagero. Meu Deus, mano. Tô sendo estuprede aqui pelos bots. Da onde surgiu esse cara? Ah, não, mano. Tomei quatro gols do Yuri. Ah, não dá, não dá. Tô tomando o Varei. Tô tomando um Varei. Daqui a pouco eu vou tomar um Flick do Storm ali, mano. Nossa, o Shipper tem zero gols e tá na frente do Wolfman. Diz que dá se eu ficar pegando o boost dos outros. Ah, mano. Eu vou perder de Varei dos bots. Ah, gol. Beleza. Nossa, mano. Agora que eu lembrei que no começo da partida eu falei que tava fácil, né? Eu sabia, mano. Era tudo o joguinho dos bots. Tentando me distrair, mano. Pra depois entrar... Ah, não. Pra depois entrar em ação, tá ligado? Bom, eu posso tentar. Não, mano. Caramba. Ah, não. Esses bots tão amaldiçoados. Como é que pode? Ah, perdi. Já era. Hum, já era, mano. Olha isso, mano. Os bots tão... Calma, mano. Deixa cair. Pelo menos... Sai, sai, sai. Meu Deus. Não, não. Eu nem vou falar que foi GG, mano. Porque os bots botaram eu na roda dessa vez. Vou ser honesto, mano. Meu Deus. O Yuri fez quatro gols, cara. Tomei quatro gols do Yuri, mano. Não pode ser, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Porque, mano, eu tomei um sacodão aqui dos bots, mano. Eu achei que ia ganhar facilmente. No começo tava fácil. E depois, os bots vão ver traição, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Lembrando que se você gostou, não esqueça de deixar o like. Me ajuda muito, beleza? E é isso, galera. Valeu. Falou. E eu fui, mano. Ah, tomei um sacodão aqui.